E aí meus amigos, vocês estão bão? Hoje vamos mostrar a poda da jabuticaba, né? Uma poda de manutenção. É a bichinha aqui, ó. Olha a bagunça que tá. Toda bagunçada, cheia de galho. Então vamos tá fazendo a poda dela e passando algumas dicas pra vocês aí. Olha que bagunça, é o famoso corte de cabelo aí na bichinha. Então a nossa segurança tá lá, ó. Olha o bichinha. É a segurança da jabuticaba. A jabuticaba, ela não produz em galho fino. Então a gente vai tá arrancando todos esses galhinhos fininhos aqui, ó. Vamos tá deixando apenas os galhos mais grossos, né? Vou tá começando a fazer a poda aqui e vocês vão tá acompanhando. Vamos começar a tá limpando aqui o caldo dela, né? Esse tipo de planta aqui. Acho que é uma jiboia, não sei. É uma pepadeira. Isso aqui não pode tá aqui, não. Tá tirando tudo isso, né? E cuidado, hein, moço. Pode ter um bicho aí no meio. Cuidado sempre. Eita aqui. É, tirando toda essa planta aqui que tá concorrendo, né? Roubando nutriente, ó. Não pode ficar aqui, não. Então tá aqui, ó. Tiramos toda aquela planta que tava aqui no caule, né? Tudo grudado. E agora, com o auxílio do serrote, vou tá tirando esses galhos mais finos. O corte sempre rente ao tronco, né? Faço a poda sempre rente ao tronco. E depois passo uma tinta aqui, ó. Uma tinta de parede, ó. Tinta latex, serve. Olha a bagunça, ó. Vai sair tudo isso. Pra poder tá entrando som, né? Não tá limpando aqui. Pra poder tá entrando mais luz, mais som. Olha a diferença que já deu, já, ó. Já tiramos aqui o excesso de galho, né? Olha como abriu. Eita, Edma, agora vai produzir menos, vai diminuir nada. Agora ela vai produzir frutos maiores. Ela vai encher esse tronco. Ela vai parar de gastar energia, ó. Nutriente com esses galhos pequenos, ó. Isso aqui vai sair tudo, né? Olha essa bagunça, ó. Vamos tá tirando esse galho. Pra poder tá entrando luz aqui no meio. É, tem que entrar luz. Senão dá doença, dá bolor na planta, ó. Vamos tá fazendo toda a limpeza. Vamos tá tirando esse galho aqui, ó. Que vai abrir, ó. Essa bagunça toda. Vai tá abrindo aqui no meio uma copa, né, ó. A taça, formada de taça. Vai tá entrando mais luz. A luz que vai entrar tirando esse galho. Olha que diferença que já deu, ó. Aquele monte de galho, aquela bagunça. Agora tá entrando luz, ó. Esses galhinhos aqui, ó. Pode tirar tudo, ó. Se for galho fino assim, ó. Você vai tirando. Tudo galho ladrão, ó. Quando precisa, pode arrancar tudo, ó. Ó, ó o bichinho. Ó, os galhinhos ladrão, ó. Ah, pode tirar tudo. Ah, eu tô com dó, vai. Não, não tenho dó, não. Não tenho dó. Porque a jabuticaba vai produzir nos galhos grossos. Eita, aqui o bichinho cortou o cabelinho, ó. Olha que beleza. Tiramos aquele monte de galho fino. Eita, de se depenou o bicho todo. É, moço, tem que tirar. E aí, boy. Você veio fiscalizar, é? Você veio fiscalizar a obra, é, Daná? É isso. Fizemos toda a poda de limpeza do bichinho. Agora vamos tá passando aqui uma tinta, né? Eu costumo passar uma tinta com... Ou tinta latex, ou tinta de parede. Aqui, ó. Uma tinta latex, né? Tinta latex, tinta PVA. Tinta de parede. Misturei com um pouquinho de canela em pó. Aí, menino. Eita, mas o que que é isso daí? É simpatia? Não, menino. É simpatia, não. A tinta junto com a canela vai ajudar a proteger, né? A cicatrização aí dos corda-poda. Vou fazer uma adubação agora. A adubação. Você pode tá adubando a cada quarenta e cinco dias. Uma vez por mês, a cada trinta, quarenta e cinco dias. Joga um pouquinho de esterco aí no pé da bichinha. Água. Pode jogar, né? Se a sua planta estiver no chão, pode tá molhando tranquilamente aí. Jabuticaba gosta muito de água, né? Agora, se a sua jabuticaba estiver no vaso, você toma cuidado, né? Esse aí do outono, inverno, se você molhar muito, é perigoso apodrecer as raízes. Tá certo? Então, tá aqui a bichinha, ó. É, vem, mano. Olha, olha que diferença, hein? Aquela bagunça que tava. Agora vai entrar bastante luz aqui no meio. Ó. Ela vai produzir muito mais fruto. É porque ela produz nos rurais grossos. Vai estar produzindo muito mais frutos e frutos muito maiores. É, nossa. Não vai ter aquele monte de galinho roubando energia. Então, nossa planta vai estar produzindo muito mais jabuticaba e frutos muito maiores. Tá certo? Daqui uns 40, 45 dias eu volto e mostro pra vocês o resultado da poda. Uma poda um pouco radical, mas que vai dar um ótimo resultado daqui a uns dias. Vocês vão estar acompanhando. E pode ser feita essa poda em qualquer época do ano, hein? Meus amigos, muitíssimo obrigado. Não se esqueça de curtir, inscrever, deixar o like e comenta aqui embaixo. Dá aquela força pro canal, hein? Um abraço a todos. Até mais. Ei, Stopinha. Vamos fazer um licor de jabuticaba? Ah, doguinho. Você não pode tomar não, hein?